Olá pessoal, eu sou a Helena Tanuri e os internautas enviaram aqui pelo Facebook para a Rede Super algumas perguntas e eu espero conseguir responder a todas. Vamos lá? Bem, a primeira é da Bernadette Ramalho. Ela me perguntou, você consegue sempre conciliar casa, família e igreja? Bem Bernadette, esse é o meu maior desafio hoje. Eu tenho tentado fazer o melhor, mas é claro, isso demanda da gente muito esforço e muito tempo. Mas eu tenho aprendido uma coisa, a vida é questão de prioridades e a gente tem que entender o que é mais importante. O mais importante é um relacionamento com Deus, mais do que frequentar uma igreja ou desempenhar um ministério. Se não há um relacionamento com Deus, o ministério é vão e a igreja é religião. Então, antes de mais nada, o relacionamento com Deus no dia a dia. Depois disso, na prioridade de Deus, vem a família. Quando eu cuido bem da minha família, eu estou fazendo a obra de Deus. Porque a igreja nada mais é do que uma reunião de famílias. E hoje todos os problemas sociais que temos enfrentado, também é muito por causa dos problemas que estão acontecendo dentro das casas das pessoas. Então, eu tenho procurado colocar na hierarquia de importância, nas prioridades. Deus acima de tudo, depois as atividades familiares e depois servir a igreja. E eu acredito que eu estou conseguindo. Mas, é claro, a gente não experimenta sucesso em tudo que a gente faz. Nesse tempo, é proibido a gente fracassar. Mas, às vezes, eu fracasso, sim. Tem vezes que eu queria estar com a minha família, mas eu assumi um compromisso. E eu tenho que ir lá desempenhar o meu compromisso. Então, nem sempre a gente consegue. Mas, quando Deus está acima de tudo, na frente de tudo, ele vai conduzindo docemente as coisas. Quando começa a ficar muito pesado, é a evidência de que a gente está fazendo alguma coisa que Deus não colocou sobre os nossos ombros. Porque o fardo dele é leve. Tá bom? A segunda é do Guilherme Gama. Qual é o maior desafio de viver sem ter uma carreira profissional, de acordo com o modelo da sociedade atual? Bem, Guilherme, eu acho que a gente pode ter uma carreira profissional, sim. Eu acho que todo ser humano nasceu com uma habilidade, sabe? Inclusive, nós, mulheres, a gente sabe muito mais do que lavar, passar, cozinhar, criar os filhos. E eu acho que Deus se agrada de quando a gente desenvolve essas habilidades e essas potencialidades. Mas, em algumas estações da nossa vida, porque a vida é marcada por estações, assim como a natureza, né? A gente tem que priorizar algumas coisas, como eu acabei de falar. Então, às vezes, a gente tem que abdicar de alguma coisa para estar vivenciando mais uma outra fase. A maternidade, por exemplo, nos seus primeiros anos. Eu acho que a gente não ter uma carreira não significa ser inábil para alguma coisa ou incompetente. Eu acho que mesmo as mulheres que, por exemplo, se dedicam à família, muitas delas encontram realização nas coisas do lar. Muitas desenvolvem a habilidade da decoração, da culinária, se tornam chefes de cozinha. Por que não, né? A gente tem que procurar, sim. Mesmo sendo dona de casa, por exemplo, falando como mulher. Mesmo sendo dona de casa e no momento que os meus filhos precisam mais de mim dentro de casa, eu não posso estar, talvez, pela carreira que eu escolher, eu não posso estar com tanta disponibilidade para a carreira. Eu posso estar em casa, mas não me abandonar. Eu posso desenvolver outras potencialidades, eu posso aprender um idioma, eu posso fazer coisas que vão servir as pessoas, a sociedade, e também serão fontes de realização pessoal. Eu acho que a gente não tem que abrir mão de uma carreira. Eu acho que a gente tem que viver direito as estações. Acho que é isso. A Anne Veiga. Qual era o seu maior sonho e como foi ser ungida como pastora? Anne Veiga. Eu tenho descoberto na minha caminhada com Deus que os sonhos dele são melhores que os meus. Nem nos meus melhores sonhos eu vivenciaria o que eu vivo hoje, em família, no ministério. Então, quando eu abandonei os meus sonhos, o meu sonho de adolescente era ser uma cantora famosa no século. Eu acho que eu me superei. Deus fez muito mais por mim. Porque eu não tenho mais agora o dom do entretenimento. Eu acho que Deus me usa para mais do que isso, para o encorajamento de pessoas. E eu acho que esse chamado, que não é só pelo nosso umbigo, pela nossa própria vaidade, é um chamado para servir o próximo, eu acho que isso tem muito mais valor e deixa um legado muito maior. Então, os sonhos de Deus são sempre maiores. E a outra parte da sua pergunta é como foi ser ungida pastora? Para mim foi como uma patente. Uma patente que eu não preciso dela aqui na Terra. O mundo espiritual é que precisa de ver essa patente. Eu me lembro que nós estávamos no Congresso de Mulheres desse ano e pela manhã nós fomos comunicados que seríamos ungidos pastores, eu e meu marido. Para a gente foi um grande susto, uma grande surpresa. Não é algo que nós almejávamos, até porque esse nome pastor é de grande responsabilidade. E eu considero que eu sou uma pastora em treinamento, vamos dizer assim, porque o pastor é muito mais do que ter um discurso eloquente. O pastor é aquele que realmente vai nos desertos, vai nos vales para buscar aquela ovelha que se perdeu. E eu acho que eu ainda estou me desenvolvendo nessa habilidade. Eu espero que o Senhor me capacite a ser uma pastora para servir o rebanho. E não para me julgar dona do rebanho ou para achar que eu mereço ser tratada com privilégios por causa de um título. O pastorado para mim é bem mais do que um título. O pastorado é uma responsabilidade de ser cada dia mais parecida com o mestre, o sumo pastor. E ele é a minha grande inspiração. E eu espero, assim como ele, ser digna desse título, desse chamado, dessa vocação. Eu ainda estou em treinamento, mas foi um grande privilégio, principalmente porque eu não fui ungida pastora da Lagoinha. Como a Ana diz, para quem quiser conferir no YouTube, no dia que ela nos chamou, nos apresentou como pastores, ela disse, nós estamos ungindo a Helena e o João Luz, pastores, para o corpo de Cristo. Ou seja, para servir o corpo de Cristo. É isso que a gente espera fazer. Uma grande honra, mas também uma grande responsabilidade que eu espero em Deus ele me capacitar. Amém? O Giovanni Santos. Em algum momento a senhora pensou em desistir da sua vocação pastoral? Existem os momentos, sim, Giovanni. Que a gente se sente tão incompetente. A gente está se esforçando e a gente está tentando fazer o nosso melhor. E aí a gente se depara com a nossa humanidade. E aí a gente pensa, ai, eu não vou conseguir. Mas quando acontece isso, essa vontade, ou essa constatação da nossa limitação, aí a gente olha para ele. Eu sou um pastor. Por que olhar para trás? Ele não olhou para trás. Então, se eu sou seguidora de Cristo, eu não volto atrás. Eu avanço confiada naquilo que ele pode fazer através da minha vida. Sempre confiada nele. Ele é o cara. Aline Veras. Como saber o plano de Deus para mim? Como você entender o plano dele para você? Aline. Uma coisa muito interessante é o que o senhor falou que o fado dele é leve. Não é? As pessoas hoje, por exemplo, querem cantar. Mas muitas das pessoas não querem ouvi-las cantar. A sua vocação é aquele lugar onde você flui com naturalidade. Onde as pessoas reconhecem que você faz aquilo com desenvoltura, com eficiência. Você não precisa ser a perfeita naquilo. Mas as pessoas reconhecem em você uma habilidade natural. Eu me lembro quando eu fiz o meu teste vocacional na adolescência. A primeira, o top 1, deu oratória. E depois veio música e teatro. Que eu já fazia naquela época. Eu amava as artes. Eu amo as artes. Mas eu mexia com música. E como que deu oratória primeiro? Eu fiquei decepcionadíssima. E esqueci isso. E engavetei isso. E hoje é a minha habilidade mais em evidência. É uma habilidade que se evidenciou mais do que a música e o teatro na minha vida. Que coisa interessante, né? E é o lugar onde, quando eu li o teste, eu falo, vou fazer o que com isso? Vou fazer o que com oratória? Às vezes uma semente que a gente despreza é justamente aquilo que Deus vai usar para plantar uma floresta. Então não despreze as pequenas coisas que você faz. Às vezes você escreve bem. As pessoas reconhecem que você tem um bom texto. Às vezes você é boa para ouvir. Você é boa conselheira. Às vezes você cozinha muito bem. Então tem alguma coisa que a gente faz. Todo ser humano faz alguma coisa que não é um esforço, sabe? É uma coisa que flui naturalmente. Isso aponta o nosso destino. Deus ia te mandar para a Sibéria no inverno com bermuda, camiseta e chinelão? Não. Então é importante a gente descobrir aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que está na nossa mala, para a gente saber qual é o nosso destino. E Deus te deu alguma coisa. Deus te deu para todas as pessoas alguma coisa. Só que muitas vezes nós desprezamos essas coisas que Deus não deu porque a gente está de olho no que Deus colocou na mala do outro. A gente está de olho na habilidade do outro, no microfone do outro. Não. Olha para dentro de você e observe o que as pessoas falam. Quando você cozinha, elas se demoram a mesa? Quando você escreve, elas pedem para você escrever mais? Elas gostam de ler? Quando você decora, você sabe transformar um ambiente? E às vezes a gente pensa que ministério é só aquilo que a gente faz na igreja. E não é. Não é. Você pode ser uma benção como médica, como dentista, como decoradora, como economista, como contadora. Deus precisa de ministros de mercado. A gente tem que parar de separar esse negócio. A nossa vida é para a glória de Deus. Não é apenas o que eu faço na igreja que é para a glória de Deus. Amém? Então que você descubra a sua vocação, descubra para o que você serve. Estuda para isso, desenvolva essa habilidade e sirva ao Senhor onde quer que você esteja. A Yellen, ou Yellen, não sei, Domingos. Você disse em algumas das suas ministrações que só entregou o volante da sua vida para Jesus depois de um bom tempo. Antes disso, você se sentia confusa sobre sua fé, sua salvação, sobre o seu chamado? Algumas vezes, Yellen. Algumas vezes eu me sentia assim. Porque eu vivia uma religião. Eu não vivia um relacionamento com Deus. Eu frequentava a igreja, mas não tinha intimidade com Deus. E isso sempre gera confusão. A Jane Rodrigues. Qual é a sensação de saber que você é usada todos os dias como instrumento de Deus para abençoar a vida de tantas pessoas? A Jane. É aquela sensação de que só Deus pode fazer isso, né? Então, eu nem me preocupo muito porque tudo que eu faço, tudo que eu sou é para a glória dEle e o que Ele faz através de mim é Ele que faz. Então, eu não preciso de me gloriar nem de me vaidecer. Só agradecer. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é aquele que pega uma semente, como eu já disse aqui, e transforma numa floresta. Eu nem posso imaginar o que Ele é capaz de fazer com tão pouco. Eu sou esse pouquinho. E Ele é o grande que faz o infinitamente mais. Então, meu coração é de gratidão.